Benção Pra pedir quando chegar benção Brinca de imaginação benção Pega, esconde e vai contar benção Mágica no coração Muitos contos pra contar Casa cheiro de café Correria confusão Benção Pede fruta no quintal Benção Ser Maria ou João Benção Sonho de voar no céu Benção A noite constelação Muitos contos pra contar Casa cheiro de café Correria confusão Olha Já tem lenha no fogão Olha Fé Santos e São João Viver Sentir Relembrar Benção Benção A noite constelação A noite constelação Muitos contos pra contar Muitos contos pra contar Casa cheiro de café Correria confusão Olha Olha Já tem lenha no fogão Olha Fé Santos e São João Viver Viver Sentir Relembrar Muitos contos pra contar Muitos contos pra contar Muitos contos pra contar Viver E aí